Oh, é um pássaro? É um urubu? Um inútil? Ah, é uma nave. O que vem nela? Uh, ah não, você! Eu é de Espetador! Tem o que? Espetador! Despertador inútil! 4, 5, 6, 7, 8! Tá na hora de acordar o povo! Você quer dormir, mas não adianta! Quando a gente chega, todo mundo levanta! Olha só quem veio te acordar! Tirar você da cama pra te entrevistar! Deixa de preguiça, chega de bocejo! O meu amigo ET veio pra te dar um beijo! Você é famoso, artista ou cantor? A gente chega cedo pra puxar o cobertor! Modelo, perua ou craque de bola? Homem, mulher, garotinha ou boiola? 4, 5, 6, 7, 8! Tá na hora de acordar o povo! Você quer dormir, mas não adianta! Quando a gente chega, todo mundo levanta! 4, 5, 6, 7, 8! Tá na hora de acordar o povo! Você quer dormir, mas não adianta! Quando a gente chega, todo mundo levanta! Olha só, mais um dia clareou! Eu trouxe esse trocinho de um disco voador! Viemos descobrir a sua intimidade! Você dorme de cueca, de calcinho à vontade! Então sai logo debaixo do lençol! Chega de bobeira, que de pé fica melhor! Viemos aqui tirar do teu sossego! O ET ficou no seu, agora tudo tá pego! 4, 5, 6, 7, 8! Tá na hora de acordar o povo! Você quer dormir, mas não adianta! Quando a gente chega, todo mundo levanta! 4, 5, 6, 7, 8! Tá na hora de acordar o povo! Você quer dormir, mas não adianta! Quando a gente chega, todo mundo levanta! Todo mundo levanta, porque tem que levantar! Mas assim te sopetou, fica difícil aguentar! Muito pior que o seu despertador! A buzina do ET parece filme de terror! Mas vai ter recompensa! O sorriso do ET é pior que você pensa! Mas já passa o susto e o sono também! Com Rodolfo e ET, o dia já começa bem! 4, 5, 6, 7, 8! Tá na hora de acordar o povo! Você quer dormir, mas não adianta! Quando a gente chega, todo mundo levanta! 4, 5, 6, 7, 8! Tá na hora de acordar o povo! Ó, você quer dormir, mas não adianta! Já tá pingando! Quando a gente chega, todo mundo levanta! 4, 5, 6, 7, 8! O Azulca? Não sei! Você quer dormir, mas não adianta! Mexe com a mulherzinha, mexe com a pé! 4, 5, 6, 7, 8! E tem mega escuridinho de tempo que você e quem nós acordamos está com o Bafinho! Você quer dormir, mas não adianta! Eu não sou pepinho não, viu? 4, 5, 6, 7, 8! Bafinho! Bafinho! Você quer dormir, mas não adianta! Almoço, você que acordou agora, almoço, boiola, Batista que é focante! Ah, tem aquela lá também! Xô, 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 xô! Xô, caminha! Não, direito, idiota! De novo, idiota! Xô, 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 xô! Caminha! Xô, 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 xô! Caminha! Xô, xô, xô! Xô, xô, xô! Caminha! Xô, xô, xô! Xô, xô, xô! Xô, xô, xô! Xô, xô! Xô, xô, xô! Xô, xô!